Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Rosa no Cídio. Estou começando hoje de um jeito diferente, né? Estou aqui em cima de uma árvore. Estou aqui me equilibrando, mas é por uma boa causa, gente. Vamos conferir o vídeo. Então, gente, estou colocando aqui umas frutinhas. Vou colocar aqui banana. Goiaba. E, claro, o mamão. Vou deixar aqui para eles. Apesar de ter bastante fruta, né? Tem muito caju, então eles não estão nem aí para as frutas que eu estou colocando aqui. Mas eu gosto de colocar. Então, gente, eu vou colocar aqui. Então, gente, eu vou colocar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Vou colher aqui, gente, algumas folhas de couve. O couve não está muito bonito, não. Porque quando chega nessa época eles ficam meio assim. Infelizmente ficam meio feios as folhinhas deles. Vou colocar também umas folhas de cebolinha no feijão. . Tchau, tchau. Já estou aqui preparando o almoço, colocando aqui o macarrão no fogo. Da panela, né, quer dizer? O pessoal chama espaguete, né, esse tipo aqui de macarrão. Tchau. 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 Se é um gato, se é uma gata. Aí tenho que colocar também, gente, umas estercas, né, pra poder sustentar ele, porque eles já estão caindo aqui. Quando começar a colocar os tomates, eles caem, tem que colocar, né, as estercasinhas pra segurar eles. Esse aqui é hortelã também. Não sei como vocês conhecem ele. Aqui a gente conhece como hortelã grande. Esse outro aqui a gente coloca em comida, né, eu amo esse hortelã. Demais. Aí tem a cebolinha. Vou até plantar outras coisas aqui também. Coloquei aqui essa estarca de amora. Ver se ela dá certo aí. E é isso, gente. E agora, gente, eu vou atualizar vocês daquelas sementes que eu tinha plantado naquela bandeja de ovo. Olha só. A erva doce germinou. A alface não. E o repolho sim, também germinou. Só, gente, que eu tô achando que não vai dar muito certo. Porque essa terra que eu coloquei era muito fraca. Eu tô pensando em comprar um substrato pra poder fazer umas mudas. Porque esse tipo de areia, assim, eu peguei uma areia muito fraca. Misturei com esterco, mas eu acho que não deu muito certo, não. Então, a próxima vez que eu for plantar, eu vou comprar um substrato. O que é melhor. Nesse lado aqui, eu coloquei todas as sementes de alface. Germinou algumas, mas é bem fraquinha. Eu vou ter que comprar um substrato pra poder fazer umas mudas. E agora eu tô mostrando pra vocês. Essa aqui é a alface. Já estão maiores. Eu coloquei essa proteção aqui, por causa das galinhas também. Cobri a terra com umas folhas de bananeira. Porque também é bom, né? Pra manter a umidade. Tô vendo aí se dá certo. Mas tá um pouco complicado, gente. Nesse tempo, né? Por causa da temperatura, que tá muito alta. Mas é isso aí. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, tá? E muito obrigada, tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto